Eu tenho a mesma situação de ouvir um pitch numa empresa, numa startup, mas qual é o desafio? Não, não, a gente vai fazer, isto está tudo... Epá, isso é logo um muito mau sinal. Se estás a pintar tudo perfeito, eu sei que não é. Não vai ser. Eu sei que não é, meu. Estás-me a tentar enganar a mim ou a ti? É isso. Porque eu já sei que não é. Sim. Não vale a pena esconder isso. Mas é muito difícil, é muito difícil mostrarmos o nosso lado negro. Porque também é aqui a questão da aceitação da pessoa que está à tua frente. Se, ok, vou ser aceito por aquela pessoa ou não. E vemos isto também em empreendedores. Muitas vezes põem o seu ego à frente do negócio, à frente do projeto que estão a criar e isso é o pior cenário que pode acontecer. Rui, mas aí também é preciso ter uma capacidade das pessoas se questionarem, não é? Ah, sim.